É Camille Jungle, mano. Sabe o que que altera Camille Jungle? Lê sim, velho. Pois é, rapaziada. Infelizmente, não mudaremos o pique. Porque, como eu falei, eu vou de acordo com o que é forte, mano. Lê sim, caltera Camille. Porque ela me útero e eu chuto ela. Então, de novo, a mesma N? É, esses caras aí estão dando ghost, né? Olha lá, salve, feio. Fudeu. Vou dar um salve. Hoje será um teste digno. Ainda bem que eu tô fazendo rerun, né, velho? Esse cara vai dar ghost e não vai entender nada, mano. Que rerun. Fé. O Michael vai tomar ganho aqui no nível 2 da Camille. Vai ver. Ganhou quantas hoje? Ganhei uma, perdi duas. Perdi duas? Duas, né? Acho que foi isso. Ai, ela insta-flechou, mano. Ah, ela insta-flechou. Vou lá pra baixo. Galera, mas o Michael está em choque também, né, mano? Tomou ele. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado, hein? Ataca-não. 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 Caralho. Ela tem flash, mano. Ah, meu Deus. Surreal. Não tem uma Lulu junto, mano. Nossa, Lucian, 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 Lucian. Lucian, 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 Lucian. Cadê o AD Carry? Um ano pra AD Carry subir, mano. Que porra é essa? Que? Olha o ult do cara. Passos silenciosos. Que? Tchau, arde aqui? Morri muito. Muito. Caralho, vem dando vo... Cara, esse arongue aí foi a treta mais insana do universo, parça. KKKKKK. Mano, que porra é essa, moleque? Mano. Vou voltar pra base com 4.000 de gold, cara. 4.000 de gold, cara. Mano, que rinha. Absurda por causa de dois arongas, velho. Isso aí é louco. Agora, mano, 6-0-2 é só dominar o game, velho. Vamos fazer o dragão. Cara, porra, acabei de desmaiar. Eu sou muito boa, eu tô desligado hoje. Acabei de desmaiar o bagulho. O Michael morreu agora, né? É foda. Gastou tudo. Tá louca? Cara, o que vocês estão fazendo, mano? O que vocês estão fazendo, velho? Que viagem, mano? Tá acontecendo. Os caras estão de win trade, fizeram picks. Sem smite, sem smite, sem smite. Beleza. Vou deixar fora. Flash do Blitz, mano. Coitado do cara que deu esse flash, mano. Tadinho. Cara, que rinha, mano. Meu Deus. Que partida esquisita é essa, pai? Solado. Cara bom, cara bom. É verdade, 23 kills no jogo em 5 minutos, mano. Caralho, a enemy vai descer, mano. Eu vou fazer o arauto. Fazer aqui, ó. Cara, vai dar uma ruim que ele bote ali, vai estar até vendo. Olha lá, olha lá. Os caras só no over, filho. Que merda. Ai. Cara forte, cara forte. Eu quase fui, juro. Camirizinha dá uns petardos, filho. Você tá maluco. Bicho é cuzão. Brotante, tô brotante. Caralho, mas aquele Lúcia não para de puxar, velho. Cara bobo. Blitz pro player, hein, velho. Chama. Levamos a torre, levamos o Blitz. 10-0-5. Gameplay clean, filhão. 34 kills no jogo. 35. Em 8 minutos de jogo. Cara, se vocês querem a ação, mano, é isso. Eu fiz até uma G aqui de segundo em vez da... Da... Da Triforce, porque se eu morrer aqui, eu vou dar muito gold, mano. Snowball, snowball. Vambora. Essa vai pro YouTube, cara? Tá com cara, né? Tá interessante. O ar de os caras não tem, não. Ah, me viram. Isso. Tá maluca. Faz o drag, faz o drag. Dragzinho, dragzinho. Essa partida tem que ir pro YouTube só pelo flash do Blitz ali, mano. O cara flechou, tomou uma planta na boca, voltou pro pitch, velho. Tristeza. Mano, eu tô de Triforce, mano. Nossa, o Blitz jogou muito. O Blitz jogou muito. Eu tenho já, eu tenho já, eu tenho já. Eles vão ser baitados. Ah, eu não consegui chutar, mano. Muito CC. Ô, o Blitz jogou bem, mano. Ih, tá em choque, tá em choque, tá em choque. Esquece. Dá-lhe. Ô. Você é louco. O Blitz, ele tá tão nervoso nesse jogo, que tá soltando skill sozinha. Alô, YouTube. É isso, né, mano. Precisa de quarta cura nesse jogo? Ah, é bom, né? É bom. Tem cara de Redestruído ali. Ireliazinha, Camille também. Querendo ou não, tem uma curinha. Vou fazer um carrasquinho de leves. Ixi. O Darão levou todo mundo? Ô, ô. Vamos na Call of Duty. Vem, 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 vem. Faz. Cara, não era bem isso que eu queria fazer, não, mano. Mas serve. Caralho, vai correr mais, filho? Tá maluco? A play deu errada, mas deu certo. Ganhamos o Barão ainda. Qual é essa, Luciano? Tá lá. Mano, que isso, mano. Tá tiltado? Esse Luciano aí é o Entrader. Zero picks. Que inimiga se rendeu? Partida boa, cara. Partida boa. O Flash do Blitz foi o auge aqui. Foi o auge. Quanto você pagou pra cair nessa partida? Porque não é possível. Cara, não sei, mano. Surreal, surreal, surreal. Deixa eu ver. Mano, peguei um MVP. Obviamente, 19 mil de dano, cara. 20 participações. É basicamente isso, mano. Espero que tenham gostado.